E aí, seres humanos, tudo beleza? Continuando a saga da discografia do BTS, continuamos com a saga da mixitape do Ryan auto-intitulada. Auto-intitulada. Auto-intitulada? Auto-intitulada. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E se você tiver alguma sugestão de react, pode deixar aqui na barra de comentários. Então, sem mais delongas, vamos lá! O começo das músicas, sempre com um elemento de destoante, né? Tá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Eu acho que esse vadia que ele tá se referindo não é a ela ou uma mulher ou algo, mas sim As pessoas em gerais, mídia, enfim, underground, que ficam criticando ele, né Tipo, todo mundo que critica ele Aí ele fala, enquanto você tá reclamando aí de mim, sabe, falando coisas ou enfim, inventando boatos Eu tô aqui ganhando dinheiro e viajando pra tudo que é lado, vadia Respeita o vadia Me mastiga e me morda Eles dizem que experimentar é divertido, vadia de vida classe baixa Esse console sim mesmo, ok, hip hop, hip hop Hip hop é o seu tudo, o que você vai fazer É, ele tá falando do underground Que eu tô com um susto, gente, como assim ele tá falando do vadia, ele tá xingando mulher Como assim, eu já tava assim, tá ligado, mas não é nada disso Tecchi not for you, bitch Left side, right side É moda porque eu me deixo levar pela batida Ah, eu esqueço de ler a dele Ah, ele ainda bem tá no refrão Eu adorei essa faixa Vai pro meu spotify Ah, não tem no spotify Que raiva Não tem no spotify Não sou anti-cloud, então Essa fastidão é ótima Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Meu Deus, essa transição Tem uma vibe de rock, cara Olha essa regressão Essa linha de baixo Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus, cara Meu Deus, essa letra Meu Deus Meu Deus, essa música Meu Deus do céu 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 Tocar bem é sofrer Porque você veio para a nossa casa Eu vim aqui para uma festa Nossa Eu vim aqui para uma festa foda De todos os lados de lá Snoop Dogg Essa música Olha isso Essa transição Da produção Tem muitos elementos Meu Deus, cara O poder dessa faixa Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Meu Deus, eu acho que eu nunca surtei no react Eu adorei essa música Meu Deus, cara É a minha música favorita da vida O poder dessa música A energia dessa música R&M, caramba Você entregou tudo nessa faixa, mano Tu entregou tudo nessa faixa, mano Eu tô muito surpreso Meu Deus do céu E essa letra, cara Gente, eu juro pra vocês Que é um energético mesmo Não tem nada demais Não, é que eu gostei muito mesmo Cara, eu me deixei levar legal Meu Deus do céu O que é isso? 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 Eu estou com essa brisa por causa dos visuais O que é isso? O que é isso? Esses vídeos estão me passando é que ele está numa batalha interna com ele mesmo Eu espero que não se completem e eu esteja assistindo Porque eu estou assistindo na ordem da tracklist Se se completam, eu vou ter que assistir no off para entender Se completam, alguém sabe? Acho que não, né? Não, eu acho que sim Ah, eu estou na dúvida agora Enfim Até rimou Ó, viu? Eu estou aprendendo com o nome de um A rimar Ele gosta de falar a palavra beat, né? Acho que todas as músicas teve a palavra vadia e porra Então, eu vou ter que ver O que é isso? Quando eu me lembrei, o Namjoon não acredita em Deus, né? Aqui. Falou aqui. Eu não tenho nenhuma religião porque eu sou meu próprio Deus. Você é seu próprio Deus, mas você também é seu próprio inimigo. Eu não tenho nenhuma religião porque eu sou meu próprio Deus. Eu não tenho nenhuma religião porque eu sou meu próprio Deus. O que é isso? Wow, cara, agora nessa música fui teletransportado pra vários lugares Eu até me acalmei, sabe? Essa música me acalmou completamente Wow, tipo, wow, 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 wow O R.I.M. tá entregando tudo nessa mixitape Meu Deus do céu, cara Throw Away é demais De-mais Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui Qual que é a sua música favorita? Deixa aqui nos comentários Valeu e... Falou!